A CIDADE NO BRASIL Não sabia que faziam vestibulares na China? Não fazem, não tava mais falando da China, eu tava falando de mim. Você acertou tudo? É, eu poderia cantar num grupo, mas eu não canto. Então quer dizer que não errou nada? Poderia fazer remo ou então um computador de 25 centavos. Ou entrar pra uma fraternidade. Isso, fraternidade. Partindo de uma perspectiva feminina, não cantar a capela às vezes é uma coisa boa. Isso é sério. Por outro lado, gosto de caras que fazem remo. É, mas eu não faço. É brincadeira. E sim, não errei nada no teste. Você já tentou? Tô tentando agora. Entrar pro remo? Fraternidade, remo, Erika, você perdeu a noção? É que às vezes você fala duas coisas de uma vez, eu nunca sei pra qual dar atenção. Mas sempre saiu com caras do remo, né? Hum, não. Eles são maiores que eu, são atletas, e agora há pouco diz que gostava dos caras do remo. Presumir que já tinha saído com um. Eu quis dizer que gosto da ideia, assim como as garotas gostam de cowboys. Tá certo. Quer comer alguma coisa? Você tá a fim de falar sobre outra coisa? Não. Hum, é que o papo da fraternidade levou tanto tempo que devo estar um ano mais velha. Tem mesmo mais gente na China com Kate Jane do que toda a população de... A Phoenix é o mais diverso. O Fight Club. Roosevelt entrou no Pork. Em qual deles? Os Porcelian. Os Pork. Os melhores dos melhores. Que Roosevelt? Theodore. É verdade que mandam um ônibus pegar garotas que querem se divertir com o próximo presidente do Banco Central? Tá vendo como é importante entrar? Tá, em qual é mais fácil de entrar? Por que me perguntou isso? É só uma pergunta. Em nenhuma. Essa é a questão. Meu amigo Eduardo fez 300 mil especulando o óleo no verão e ele não chegou nem perto de entrar. A habilidade de fazer dinheiro não impressiona ninguém por aqui. Deve ser legal. Ele fez 300 mil no verão? Ele gosta de meteorologia. Disse que ele especulou o óleo. Se consegue prever o tempo, consegue prever o preço do óleo para aquecimento. Acho que me perguntou isso porque acha que a fraternidade mais fácil de entrar é onde eu terei mais chance. Eu? O quê? Você me perguntou qual era a mais fácil de entrar porque acha que é onde eu terei mais chance de entrar. Mas é claro que a mais fácil de entrar é onde qualquer um tem mais chances. Mas agora há pouco você não me perguntou qual era a melhor e sim qual era a mais fácil. Eu só tava perguntando, tá? Olha, eu perguntei por perguntar. Mark, não falei com duplo sentido. Erika. Você tá obcecado por grupinhos. Tá com transtorno compulsivo por fraternidades. Precisa de um médico pra te passar um tratamento. Não vai se importar se os efeitos colaterais incluírem cegueira. Fraternidades. Entendeu? Não grupinhos. E tem uma diferença entre estar obcecado e estar motivado. Sim. Tem sim. É, sim. Isso foi codificado. Está falando em códigos. Essa não foi minha intenção. Só tô dizendo que tem que fazer alguma coisa substancial pra chamar a atenção dos clubes. Por quê? Porque são exclusivos. E divertidos. E levam uma vida muito melhor. Ted Roosevelt não foi eleito presidente porque era membro do Clube Fênix. Ele era membro do Porcelion e foi sim. Por que você não se concentra em ser o melhor que você pode ser? Você disse isso mesmo? Eu tava brincando. Mas só porque algo é banal não quer dizer que seja menos verdade. Olha, eu vou ser bem direto com você e dizer que acho que poderia me incentivar um pouquinho mais. Se eu entrar, vou levá-la a eventos, reuniões e vai conhecer pessoas que normalmente não conheceria. Você faria isso por mim? Nós namoramos. Certo. Agora eu vou ser direta com você e dizer que não namoramos mais. Como assim? Não namoramos mais, desculpe. Isso é uma piada? Não, não é. Tá terminando comigo? Vai me apresentar a pessoas que eu normalmente não conheceria? Mas o que... O que você quer dizer? Não, não. Peraí. O que isso quer dizer? Erika, só estamos bebendo aqui nesse bar porque você transava com o Segurança. Segurança? O nome dele é Bob. Eu não dormi com o Segurança. O Segurança é meu amigo. É um homem da melhor qualidade. E de que parte de Long Island você é? Wimbledon? Espera. Vou voltar pro dormitório. Espera, espera. Isso é sério? É. Tá, espera. Eu peço desculpas, tá bom? Eu tenho que estudar. Erika! Sim! Eu sinto muito, é sério. Tudo bem, mas eu tenho que estudar. Erika, você não tem que estudar nada. Vamos conversar. Não posso. Por quê? Porque é cansativo. Te namorar é como namorar uma esterea ergométrica. Só disse que atualmente você não... Não comentei sobre sua aparência. Só disse que está indo pra Universidade de Boston. Isso é um fato. Só isso. Se parecer grosso, eu peço desculpas. Eu tenho que ir estudar. Não tenho que estudar. Por que fica dizendo que não preciso? Você vai pra Boston. Quer comer alguma coisa? Eu sinto muito se você não se impressionou com a minha educação. E eu sinto muito por não remar. Estamos quites. É melhor sermos só amigos. Não quero ser só amigo. Só estava sendo educada. Eu não tenho intenção de ser sua amiga. Eu estou sob pressão com a prova de sistemas. Dá pra pedir alguma coisa pra gente comer? Mark, provavelmente você vai ser um programador muito, muito bem sucedido. Mas vai passar a vida achando que garotas não gostam de você porque você é um nerd. E eu quero que saiba do fundo do meu coração que não é por isso. É porque você é desprezível. Para estudante sedento. Distribuição Sony Pictures. A rede social. 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 Obrigado. Desaparece, hein? Desaparece, hein? Desaparece, hein? Ou porque todas que vão pra Boston são vacas? Ah, só pra lembrar, ela pode até parecer que tem seios medianos, mas ela recebe todo tipo de ajuda dos nossos amigos da Victoria's Secret. Eles são muito pequenos, tipo dois ovos fritos. É propaganda enganosa. A verdade é que ela tem um rosto bonito. Tenho que fazer alguma coisa pra esquecer. É fácil, só preciso de uma ideia. Eu não vou mentir, tô levemente embriagado. E daí não são nem 10 da noite e hoje é terça-feira? Billy, meu Deus. O Facebook da Kirkland está aberto na minha tela e algumas pessoas têm umas fotos horríveis postadas. Vem cara a gente. Caramba. Billy Olson tá aqui e teve a ideia de colocar algumas das fotos perto de fotos de animais pra votarem em quem é mais sexy. Boa ideia, senhor Olson. Legal? Postado. 10 e 17 da noite. Eu gosto de fazer com os animais, mas gosto da ideia de comparar duas pessoas. Isso dá a coisa um toque meio Turing, já que a avaliação das pessoas sobre as fotos será mais implícita do que, digamos, escolher um número pra representar a sensualidade de cada uma, como fazem no HotAronaut.com. A primeira coisa que vamos precisar é de um monte de fotos. Infelizmente, Harvard não tem um livro de fotos público centralizado, então vou ter que pegar as imagens de cada uma das casas onde as pessoas estão. É hora de hackear. A primeira vai ser Kirkland. Eles deixam tudo aberto e permitem indexes na configuração Apache. Então, um pouco de WGET é tudo o que preciso pra baixar todo o Facebook da Kirkland. É moleza. A próxima é Elliot. Ela também é aberta, mas sem indexes no Apache. Posso fazer uma busca vazia e ele vai me dar todas as imagens do banco de dados em uma única página. Eu salvo a página e o Mozilla salvará todas as fotos pra mim. Excelente. Estamos no caminho. Com licença, pessoal. Vocês estão em um dos mais antigos e mais exclusivos clubes, não só de Harvard, mas do mundo. Sejam bem-vindos à primeira festa do Clube Fênix do segundo semestre. A Lowell é mais segura. Ela requer uma combinação de nome e senha. Mas eu entro porque sei que eles não têm acesso ao banco de dados dos usuários da Faculdade de Artes. Portanto, não tem como detectar uma invasão. A Adams não tem segurança, mas limita o número de resultados até 20 por página. Só preciso usar o mesmo script que usei na Lowell e pronto. A Quincy não tem Facebook online. Que vergonha. Não posso fazer nada. A Dunster é mais difícil. Não só não tem diretório público, como não tem diretório nenhum. Tem que fazer buscas e se suas buscas derem mais de 20 resultados, não aparece nada. Depois de conseguir os resultados, a imagem não é conectada diretamente. Eles conectam a um PHP que redireciona, sei lá. Essa vai ser difícil. Eu vejo mais tarde. Ô, programa dos tubarões. É o tubarão branco. É um belo peixe. Valeu. A Levert é um pouco mais fácil. Ainda tem que fazer busca, mas uma busca vazia leva a páginas com as fotos de todos os alunos. Acho um absurdo ver só uma foto por vez. Até parece que vou acessar 500 fotos e baixar uma de cada vez. Então é absolutamente necessário invadir o Emacs e modificar o script do Perl. Segura aí. E pronto. E aí, como é que tá? Na hora certa. Eduardo chegou e ele tem o ingrediente principal. E aí, Mark? E aí, Edu? Você e a Erika terminaram? Como sabe disso? Tá no seu blog. É. Você tá legal? Preciso de você. Eu tô aqui. Preciso do algoritmo que você usa pra classificar os jogadores de xadrez. Você tá bem? Pra classificar as garotas. Fiz smash. Outros alunos. É? E você acha uma boa ideia? Preciso do algoritmo. Mark. Preciso do algoritmo. Dê a cada garota uma base de classificação de 1400. Em algum momento, a garota A é classificada com RA e a garota B é classificada com RB. Quando duas garotas competirem, vai ter expectativa de qual vai ganhar baseado na classificação atual, não é? É. E essas expectativas são expressadas assim. A da esquerda. A da esquerda. A da direita. A da direita. A da direita. A da direita. Deu certo? Pra quem vamos mandar primeiro? Doir. Neil. Pra quem que você vai mandar? Pra umas duas pessoas. A pergunta é, pra quem elas vão mandar? Pessoal, vem dar uma olhada. Pô, qual é a cara da esquerda? Pô, a da esquerda? Olha só isso. A direita ou a esquerda? A da esquerda é uma gatinha. A da esquerda? A direita ou a esquerda? Fala. É minha colega de quarto. Ai, meu Deus. Isso é patético. Direita. A esquerda. É a da esquerda. Valeu. Que merda. Erika. Ele escreveu sobre você. É melhor você não ler. Latina. Uma latina. Latina. É minha louca. Erika. Isso daqui é seu. Roubei do traveco. Cai fora daqui. Cara, o trafego tá intenso. Você não acha melhor fechar isso antes de arrumar algum problema? Alô. Espera, espera. O quê? Às quatro da manhã? Existe um tráfego muito incomum vindo da Kirkland. Está dizendo que é incomum para as quatro da manhã? Não. Seria incomum para o intervalo do Super Bowl. Tudo bem. Eu tenho que ir. O que aconteceu? A rede de computadores vai estourar. Você acha que... Acho. Vê se foi com todo mundo. Não conecta. Gente, a rede caiu. Se não for coincidência, eu acho que fomos nós. Isso não é coincidência. Droga. O conselho administrativo chamou. Não foi isso que aconteceu. Não foi chamado pelo conselho administrativo? Não falei disso. Eu estou falando do bar com a Erika Albright. Ela disse tudo isso. Mark, pare. Eu disse essas coisas para ela. Apenas li a transcrição do depoimento dela. E para que precisaram interrogá-la? Isso quem decide somos nós. Acha que se ela me fizesse parecer um idiota, eu provavelmente entraria em um acordo? Mark, será que podemos fazer um intervalo? Já faz quase três horas e francamente passaram um tempo enorme constrangendo o Sr. Zuckerberg com o testemunho da garota do bar. Não estou constrangido, só que ela inventou demais. Ela estava sob juramento. Então acho que é a primeira vez que alguém mente sob juramento. O site teve dois mil e duzentos acessos em duas horas? Vinte e dois. O quê? Vinte e dois mil acessos. Nossa. Esses caras são muito rápidos. Será que essa corrida ainda pode ser justa? É só pular e nadar. Só se pularmos e afundarmos. Então você rema para frente, que eu remo para trás. Somos geneticamente idênticos. A ciência diz que ficaremos no mesmo lugar. Rema logo essa merda. Ficaram sabendo? Do quê? Há dois dias, um segundo anista congestionou a rede de um laptop na Kirkland. Sério? Às quatro da manhã. Como? Ele montou um site onde você vota na aluna mais gostosa da universidade. Onde a gente estava que não ouvimos falar disso? Sei lá. Em alguma aula técnica de remo antes do café da manhã, frequentando as aulas, estudando. Outras três horas no tanque e depois estudando. Como fomos perder essa? Qual o número de acessos nesse site? Foram vinte e duas mil buscas pela página. Vinte e dois mil? Esse cara hackeou o Facebook de sete casas. Ele montou todo o website em uma noite e fez isso bêbado. Vinte e dois mil? Como sabe que estava bêbado? Ele estava no blog simultaneamente. Sabe o que eu acho? Acho que sei. Que esse é o cara. Cameron Winklevoss. W-I-N-K-L-E-V-O-S-S. Cameron é soletrado normal. Tyler Winklevoss. Tyler é soletrado normal e o sobrenome é o mesmo do meu irmão. Senhor Zuckerberg, essa é uma audiência do Conselho Administrativo. O senhor está sendo acusado de violar a segurança intencionalmente, violar direitos autorais e violar a privacidade alheia ao criar o website www.facemash.com. Também é acusado de violar a política da universidade ao distribuir imagens digitalizadas. Antes do interrogatório, tem permissão para fazer uma declaração. Gostaria de fazer alguma? Eu... Olha... Já me desculpei no jornal Crimson com a BHW, a Força Latina e com todas as mulheres de Harvard que foram insultadas ou que se sentiram dessa forma. Quanto às acusações no tocante à quebra de segurança, acredito que mereço o reconhecimento desse conselho. O que disse? Isso. Eu não entendi. Qual parte? Aqui você merece reconhecimento? Acredito que apontei grandes buracos em seu sistema. Com licença, posso? Sim. Senhor Zuckerberg, sou responsável pela segurança dos computadores da rede da Harvard e posso assegurá-lo de sua sofisticação. Aliás, foi esse nível de sofisticação que nos levou até o senhor em menos de quatro horas. Quatro horas? Sim, senhor. Seria impressionante, mas se o senhor soubesse o que estava procurando, eu teria visto isso escrito na janela do meu quarto. E aí? Seis meses de advertência acadêmica. É? Querem fazer você de exemplo. Estou com o meu blog. Eu não devia ter escrito sobre os animais de fazenda. Foi estupidez. Mas caramba, eu estava brincando. Ninguém aqui tem senso de humor? Olha, eu tentei impedi-lo. Eu sei. Como é que você conseguiu fazer todas as garotas odiarem a gente? E como é que eu deixei que você fizesse isso? É, eu sei. Você não pode fazer isso. Eu já disse que sei. Certo, vamos ver um problema então. Suponham que lhes é dado um computador com endereço virtual de 16 bits e um bloco de memória de 256 bytes. O sistema usa um bloco de um nível que começa no endereço 400 hexadecimal. Talvez queiram um DMA em seu sistema de 16 bits, quem sabe? Você é um merda. Os primeiros blocos são reservados a flags de hardwares. Supondo que as entradas de blocos têm oito bits de status. Os oito bits seriam então... Alguém? Haha, nosso primeiro desertor. Não se preocupe, Sr. Zuckerberg. Homens mais brilhantes que o senhor falharam nessa aula. Um bit válido, um bit modificado, um bit referencial e cinco bits de permissão. Ele está correto. Alguém sabe como se chega a isso? Mark? Mark Zuckerberg. Oi? Cameron Winklevoss. E aí? Tyler Winklevoss. Vocês são parentes? Essa foi boa. Engraçado. Nunca ouvimos isso antes. E em que posso ajudar? Desrespeitei suas namoradas? Não, tudo bem. Na verdade, eu não sei. Nunca perguntamos. Não é melhor perguntar. Não, queremos falar sobre uma ideia com você. Tem um minuto? Parece que passou um bom tempo na academia. Precisamos. Por quê? Somos do Remo. É, eu tenho um minuto, sim. Ótimo. Já esteve dentro da porcelia? Não. Não podemos levá-lo além do quarto de bicicletas porque não é um imbo. Tô sabendo. Quer um sanduíche, alguma coisa? Ah, quero. É o Mark, não é? Isso. Esse é o Jeevianarendra, nosso parceiro. E aí? Ficamos impressionados com o FaceMash. E quando fomos ver, já tinha construído o CourseMatch. Eu não conheço o CourseMatch. Você sabe online quais cursos seus amigos fazem. Muito inteligente. Mark? Oi? Estávamos falando do CourseMatch. Ah, não foi muito difícil. Você inventou alguma coisa no segundo grau, não é? Inventei, sim, um MP3 que reconhece o seu gosto musical. Alguém tentou comprar? A Microsoft. Ah, por quanto? Não vendi, o carregamento é de graça. De graça? É. E por quê? Tá legal, nós estamos trabalhando em um site há um tempo e achamos ótimo. Chama-se Conexão Harvard. Você cria sua própria página, interesses, biografia, amigos, fotos. As pessoas podem entrar online, ver sua biografia e pedir pra ser seu. E qual é a diferença do MySpace ou do Friendster? Harvard.edu. Harvard.edu é o endereço de e-mail de maior prestígio do país. O site todo está baseado na ideia de que as garotas, sem querer ser indelicado, mas... As garotas adoram os alunos de Harvard. Divya e meu irmão não têm problemas em serem indelicados. A diferença principal entre o que estamos falando, o MySpace, o Friendster ou qualquer outro site de rede social... Exclusividade. Certo? É isso aí. Sim, gostaríamos que trabalhasse conosco, Mark. Precisamos de um programador criativo. Nós sabemos que pegaram pesado com você. Os grupos femininos querem declarar uma fátua. Mas isso aqui pode ajudá-lo a reabilitar a sua imagem. Nossa. Fariam isso por mim? Queríamos trabalhar com você. Nosso primeiro programador se formou e foi trabalhar no Google. O segundo programador está sobrecarregado com a faculdade. Precisamos de você para construir o site, escrever o código. Nós daremos a você toda... Estou dentro. O quê? Estou dentro. Ótimo. Foi o que disse? Isso foi há três ou quatro anos. Eu não sei o que disse. Quando abordou o Eduardo? Não entendi bem essa pergunta. Você se lembra de responder afirmativamente? Afirmativamente? Quando abordou o Eduardo com a ideia do Facebook? Era chamado O Facebook na época. Não precisa dificultar assim. Atualmente estou em meio a dois processos. Você respondeu afirmativamente quando Tyler, Cameron Winkle, Voss e Divya Narendra pediram que construísse a conexão Harvard. Você disse sim? Eu disse que ajudaria. Quando abordou o Sr. Severin com a ideia para o Facebook? Eu não diria que o abordei. Sai. Pode responder a pergunta. Em uma festa na Alpha YP. O que é isso? A fraternidade judaica. Era a noite do Caribe. Alpha YP. Não é que caras como eu se sentem atraídos por asiáticas. São as asiáticas que se sentem atraídas por caras como eu. Estou desenvolvendo um algoritmo para definir a conexão entre caras judeus e garotas asiáticas. Eu acho que não é tão complicado. Elas são atraentes, são espertas. Não são judias. E não sabem dançar. O Mark chegou. O Mark. Espera aí. Já volto. Eu disse que eu não gostaria. Eu amo você. Eu amo você. Eu tive uma ideia. Espera aí. Eu vou te dizer uma coisa que você não vai acreditar. O quê? Eu fui chamado pela Fênix. Tá brincando? Não. É o primeiro passo de um processo de quatro passos, mas passaram um convite por debaixo da minha porta hoje e a minha primeira festa é amanhã. Legal. Foi chamado pela Fênix. É, mas é que, sabe, deve ser só para diversificar a coisa. Aquele lance de diversidade, mas eu vou seguir até onde der. O que você queria falar comigo, Mark? O Mark? Oi? Você disse que teve uma ideia. É, eu tive uma ideia, sim. Vamos lá para fora conversar. Tá seis graus lá fora. Eu não aguento mais ver o vídeo das cataratas do Niágara que não tem absolutamente nada a ver com o Caribe. As pessoas procuraram o Face Mask que nem loucas, né? Mas não porque viram fotos de garotas gostosas. Em qualquer lugar na internet se encontra fotos de garotas gostosas. Foi porque viram fotos de garotas que conheciam. As pessoas querem entrar na internet para ver seus amigos. Então, por que não construir um site que ofereça isso? Amigos, fotos, perfis, o que quiser visitar, navegar por ele. Talvez seja alguém que conheceu em uma festa. Mas não estou falando de um site de relacionamentos. Estou falando de pegar toda a experiência social da universidade e colocá-la online. Eu não estou sentindo as minhas pernas. Eu sei. Também estou empolgado com isso, mas Eduardo... Fala. Seria exclusivo. Teria que conhecer as pessoas do site para ter sua própria página. É como ser convidado. Muito boa. É como uma fraternidade, só que nós somos os presidentes. Eu disse que eu achei que era muito bom. A ideia era ótima. A gente não ia ter que hackear. As pessoas forneceriam suas próprias fotos, suas informações. E as pessoas poderiam convidar ou não seus amigos a participar. Todos eles. Em um mundo onde a estrutura social é tudo. Esse era o segredo. Era um projeto grande. Ele teria que escrever dezenas de milhares de linhas de código. E eu me perguntei por que ele veio até a mim e não aos colegas de quarto. O Dustin Moskovski e o Chris Huggs eram programadores. Vamos precisar de um capital inicial para alugar o provedor e entrar online. Essa era a razão. Ele dispôs os termos? Sim. Vamos dividir 70 a 30. 70 para mim, 30 para você por investir mil dólares e por tomar conta de toda a parte financeira. Vai ser o diretor financeiro. E o que disse? Eu disse, vamos nascer. Certo. Ele disse mais alguma coisa? Sim. Deve ter sido pela diversidade, sim. Mas e daí? Por que acha que ele disse isso? Gretchen, desculpe interromper, mas que relevância tem isso? Sai, posso continuar a minha linha de raciocínio? O que está sugerindo? Sugerindo que eu tive ciúme do Eduardo por ter sido chamado pela Fênix e bolei um plano para acabar com ele numa companhia que eu ainda nem tinha inventado. E teve? Gretchen. Ciúme do Eduardo? Não registre isso. É extra-oficial. Senhor, eu sei que fez a lição de casa e sabe que dinheiro não é tudo na minha vida, mas no momento eu posso comprar a rua Monte Auburn, o Clube Fênix e transformá-lo na minha sala de ping-pong. Depois eu te falo como foi a festa. Sabemos que é acusada em um processo envolvendo Facebook e testemunha em outro. Sim, senhor. Em algum momento, semanas antes de Mark lhe contar a ideia, ele mencionou Tyler e Cameron Inko, a voz divina Narendra ou a conexão Harvard? É. Ele disse que eles o chamaram para trabalhar no site, mas ele deu uma olhada no que tinham e resolveu que não valia a pena. Ele disse que seus amigos mais patéticos sabiam mais sobre manter as pessoas interessadas em um website do que esses caras. Esses caras são os meus clientes. Sim, o Mark se ressentiu com o fato de seus clientes acharem que ele precisava reabilitar a própria imagem depois do FaceMesh. Mas o Mark não queria reabilitar nada. Com o FaceMesh, ele hackeou os computadores da Harvard, foi parar no conselho administrativo e conseguiu muita notoriedade. O FaceMesh fez exatamente o que ele queria que fizesse. Sabia que enquanto o senhor Zuckerberg construiu o Facebook, ele também se comunicava com os querelantes? Na época, eu não sabia, mas... Olha, isso não tinha muito a ver com aquele site dos Winklevoss. Como ia saber? Você nem estava lá... Sabia que enquanto o senhor Zuckerberg construiu o Facebook, ele levava os querelantes a acreditar que construíam a conexão Harvard? Essa é uma conclusão não baseada na prova. Bem, então vamos baseá-la na prova. De Mark Zuckerberg para Tyler Winklevoss, 30 de novembro de 2003. Eu li tudo o que me enviou sobre a conexão Harvard e parece que não levará muito tempo para ser implementada. Poderíamos falar sobre isso depois que eu pegar toda a funcionalidade básica até amanhã à noite. De Mark Zuckerberg para Cameron Winklevoss, 1 de dezembro de 2003. Desculpe não ter conseguido me achar hoje. Recebi três de suas ligações perdidas e estava resolvendo um problema da minha aula de sistemas. De Mark Zuckerberg para Tyler e Cameron Winklevoss, 10 de dezembro de 2003. Essa semana foi muito agitada com as aulas e trabalhos, então acho melhor adiarmos a reunião. Eu também vou estar ocupado amanhã. Tá legal, alguém mais acha que tem alguma coisa errada com esse cara? Diga que tudo bem, mas que nós temos que nos encontrar antes das férias. Eu sei, eu sei. Aí, saca só. Eduardo Saberi. E aí, Mark? Preciso de uma caixa de Linux dedicada que execute um Apache com MySQL back-end e isso vai custar um pouco mais de grana. E quanto mais? Uns duzentos a mais. Precisa mesmo? É para segurar o tráfego. Então compra. Já comprei. Adivinha só. Passei para a segunda fase. Que bom. Tem que se orgulhar de ter chegado até aí. Não esquenta se não passar disso. Eu estou indo nessa, tá? De Mark Zuckerberg para Tyler Cameron Winklevoss e Diver Narendra, 15 de dezembro de 2003. Tenho problema de ciência da computação que comecei agora e levará umas quinze horas para sair o código. Estarei ocupado amanhã à noite. Não estarei livre para uma reunião até a tarde da próxima quarta-feira. Terei de cancelar a tarde de quarta-feira. Eu passei esse tempo todo no laboratório e também... Eu não poderei no sábado porque eu vou me encontrar com os meus pais. Como diz a placa, este é John Harvard, fundador da Universidade de Harvard em 1638. É chamada a Estátua das Três Mentiras. E quais são as três mentiras? Senhor Dowd? As três mentiras. Primeira... Merda. Tire suas calças. Eu sei. Ah, senhor Severin. Primeira, Harvard foi fundada em 1636, não em 1638. Segunda, Harvard não foi fundada em 1636. Ele foi fundado por John Harvard. É terceiro, esse não é John Harvard. E quem é? Foi um amigo do escultor, Daniel Chester. Pode ficar com o casaco. Ai, que moço. Cuidado, isso é meu. Trinta e nove dias depois da primeira reunião do Sr. Zuckerberg com os meus clientes, ele ainda não havia terminado o trabalho sobre a conexão Harvard. Mas em 11 de janeiro de 2004, o Sr. Zuckerberg registrou o domínio chamado Facebook através da Network Solutions. Até onde sabe, ele pelo menos começou a trabalhar na conexão Harvard. Bom, até onde eu sei, não. O que é isso? Oi, Cameron. Ainda estou meio cético quanto a termos funcionalidade suficiente no site para realmente chamar a atenção e ganhar a massa crítica necessária para executar um site como esse. A gente se fala? Foi a primeira vez que ele mencionou algum problema? Sim, foi. O senhor enviou trinta e seis e-mails ao Sr. Zuckerberg, recebeu dezesseis e-mails em resposta. E essa foi a primeira vez que ele indicou no estar feliz? Exatamente. Ele teve quarenta e dois dias para estudar no seu sistema e sair na nossa frente. Viu algum de seus códigos no Facebook? Sai, por favor. Eu usei os seus códigos. Você roubou toda a nossa ideia. Senhores. Um match.com para os caras da Harvard? Posso continuar com o meu depoimento? Olha, não precisa de uma equipe forense para chegar ao ponto aqui. Se vocês fossem os inventores do Facebook, teriam inventado o Facebook. Mal posso esperar para estar ao seu lado vendo assinar o nosso cheque. Vai sonhando. Vamos continuar. 4 de fevereiro de 2004. Mark. Mark. Tem uma garota na sua classe de artes. O nome dela é Stephanie Yetis. Você sabe se por acaso ela tem namorado? Você, por acaso, já viu com alguém? E se não viu, por acaso, você sabe se ela está afim de sair com alguém? Dustin. As pessoas não andam por aí com uma placa dizendo eu... Mark. A reunião era às nove. Você já dormiu? Vou acrescentar uma coisa. O quê? Caramba, está ótimo. Está muito bom mesmo. É bem simples. Nada de Disneylandia nem Garotas Nuas, mas olha... O que escreveu? Escrevi Estado Civil. Interessado, hein? É isso que impulsiona a vida na universidade. Você faz sexo ou não faz. É por isso que as pessoas fazem certos cursos, sentam onde sentam e fazem o que fazem. Essa é a ideia central. É sobre isso que será o Facebook. As pessoas vão se logar porque depois de toda a interação social existe a chance de... Elas transarem. Conhecer pessoas. É. Isso é muito bom. E era isso. Como assim? Está pronto. Está pronto? Está. Agora? Agora. E esta é a placa editorial. Você fez uma placa? Fiz. Eduardo Severin, cofundador e diretor financeiro. É. Você não faz ideia do que significará para o meu pai. Eu sei. E quando eu entro online? Agora. Pega seu laptop. E por que a gente precisa do meu laptop? Porque recebeu o e-mail de todos da Fênix. Olha, eu não sei se seria muito legal mandar, tipo, spam para eles. Não é spam. Não, eu sei que não é, mas é que... Se mandarmos para os nossos amigos, eles vão encalhar na adwork. É que eu nem entrei ainda. Esses caras conhecem muita gente. Preciso dos e-mails. Tá. Legal. Me passa a lista de e-mails. jbroke12.leeserve.arroba.arvard.edu Ah, esses caras. São gênios literários porque a referência mais óbvia sobre Lewis Carroll está no... Não são tão burros. Só comentei. É, você tá certo. Tá online. Tá, tudo bem. Então vamos beber e comemorar. Eu pago. Mark? Mark, você tá rezando? O que aconteceu com o Callie Porter e Irving Barney? É o tema do dia dos namorados. Estão tocando canções de amor. Ah, tá bom. Entendi. Mas eles nunca escreveram canções de amor. Amor, guarda esse laptop. Sete pessoas diferentes me mandaram o mesmo link. Casey... O que é? Eu não sei. Mas tomara que seja do gatos que se parecem com Hitler. Eu nunca me canso de ver esse site. Não, não é. Dívia, o que foi? Esse não é meu. Tá legal, mas o que é que foi? Estou bem. Eu estou bem. Eu só queria que vocês soubessem que Zuckerberg roubou o nosso website. Mark Zuckerberg. Ele roubou o nosso website. E está online há mais de 36 horas. Senhor Hotchkiss, Tai, o advogado está no telefone com o pai. Sim, senhor. Eu estou aqui com o meu irmão Tai e com o nosso sócio Dívia. Bem-vindo ao Facebook. O Facebook é um diretório online que conecta as pessoas através de diferentes redes sociais. Você deve ter um e-mail da Harvard.edu para se registrar. Sim, eu liguei antes. Estou procurando por Mark Zuckerberg. Sim, ele repetiu isso algumas vezes. Posso ler para o senhor? Todos estão falando muito de um Facebook universal dentro da Harvard, ele disse. Ele é o Mark. Acho meio patético saber que a universidade levaria alguns anos para realizar isso. Eu fiz um trabalho mais sofisticado que os deles e fiz em uma semana. Dica que Dívia Narendra ligou. Sim, é assim que ele fala. Obrigado. Até a noite de ontem, Zuckerberg diz que mais de 650 estudantes se registraram para usar o Facebook.com. Ele prevê que 900 estudantes se registrarão ao final desta manhã. Dívia acabou de ler que 650 estudantes se registraram no site no primeiro dia. Se eu fosse um traficante, eu não conseguiria dar drogas de graça para 650 pessoas. E esse cara é conhecido por ter pouquíssimos amigos. Gente, gente, peraí. Tudo bem, certo. É o que faremos, Sr. Hotkins. Vamos reunir tudo e enviar para o senhor. Não poderá acessar o website, senhor, porque não tem um e-mail de Harvard. Fica mais fácil para nós de mandarmos um e-mail. O senhor tem razão. Ele é um bom rapaz, é muito inteligente e não teve a intenção de fazer... Nossa! O que fez. Tá, muito obrigado. Pai? Tá, também te amo. Tchau. Ele é um bom rapaz? Não sabemos se ele não é. Sabemos que roubou nossa ideia, sabemos que mentiu para nós por um mês e meio. Ele nunca mentiu para a gente. Tá legal, ele nunca viu a gente. Ele mentiu para as nossas contas de e-mail e passou 42 dias na nossa frente... porque ele sabe o que você não sabe, que chegar lá primeiro é tudo. Sou um remador competitivo, Dívia. Não precisa me ensinar sobre a importância de chegar primeiro. Obrigado. Tá legal, era o advogado do seu pai. Era o advogado da nossa firma. Ele vai analisar e se achar apropriado, vai enviar uma carta de término de atividade. E no que isso ajuda? Quer um outro advogado e processá-lo? Não, eu quero contratar os Sopranos para o matarem com o martelo. Não precisamos fazer isso. Exato. Nós podemos fazer isso. Eu tenho 1,96m, 100kg e tenho um gêmeo. Eu concordo. Bom, tudo bem, eu só estou dizendo para se acalmarem até entendermos a situação. De quanta informação você ainda precisa? Nos reunimos com o Mark três vezes, trocamos 52 e-mails, podemos provar que ele viu o código O que é isso no final da página? Tá escrito Zuckerberg Produções. Na página principal? Em todas as páginas. Eu preciso de um minuto para absorver a elegância desse website. Tá bom, olha, o que... Cam, no jornal está escrito o que ele disse. Ele espera que as opções de privacidade ajudem a restaurar sua reputação após o ultraje às alunas no Facemash.com. É exatamente o que dissemos a ele. Ele tirou uma com a gente no Crimson. Enquanto esperamos o advogado analisar tudo, podemos pelo menos escrever alguma coisa para as pessoas saberem que estamos lutando. Não vamos começar uma briga no Crimson e não vamos processar ninguém. Por que não? Eu não entendi, por que não? Ele dirá que é idiotice. Quem, eu? Fala, por que não? Porque somos rapazes da Harvard. Estamos na Harvard, onde não se plantam histórias e não se processa ninguém. Você pensou que ele seria o único que acharia isso idiotice? Durante o tempo que disse ter tido essa ideia, o senhor sabia que Tyler e Cameron vinham de uma família abastada? Uma família abastada? Não sabia que o pai deles era rico? Não entendi a razão da pergunta. Não é importante entender a razão da pergunta. Não é importante para o senhor. Sai, você sabia que eles eram ricos? Eu não fazia a menor ideia se eles eram ricos ou não. Em um de seus e-mails, o senhor Narendra, você se referiu à firma de adifugacia de Howard Winklevoss. Se o senhor diz? Howard Winklevoss fundou uma firma com patrimônio de centenas de milhões. Também sabia que Tyler e Cameron eram membros de uma fraternidade de Harvard chamada de Porcelia? Eles falaram sobre ela. Nos desculpem por convidá-lo a entrar. No quarto das bicicletas. Por favor. Então é certo afirmar que sabia do dinheiro de meus clientes. Sim. Vou dizer o porquê da pergunta. Se precisava de mil dólares para esse empreendimento, então por que não pediu aos meus clientes? Eles demonstraram interesse por esse tipo de coisa. Pedi dinheiro ao meu amigo porque era com ele que eu queria uma parceria. Eduardo era o presidente da Associação de Investidores de Harvard e também era meu melhor amigo. Seu melhor amigo processou os 600 milhões de dólares? Eu não sabia disso. Fale um pouco mais. Eduardo, o que houve depois do lançamento inicial? Desculpe, Cy, se importa de se dirigir a ele como Sr. Saverin? Gretchen, eles são amigos. Não mais. Nós já passamos por isso. Tudo bem, Sr. Saverin, o que houve depois do lançamento inicial? O site explodiu. Todos no campo usavam o site. Me coloca no Facebook. Virou uma expressão comum em duas semanas. E o Mark? E o Mark era o mais popular no campus. Isso inclui 19 ganhadores do Nobel, 15 ganhadores do Pulitzer, dois futuros atletas olímpicos e um astro de cinema. Quem é o astro do cinema? E isso importa? Não. Ele viu algumas revistas no stand de jornais aqui do campus e pegou uma cópia das revistas eletrônicos populares com o kit Mix Alter na capa. Era um dia lindo e eu estava no meu quarto, na Red Cliff. Ele trouxe a revista pra mim, a mostrou e disse, olha, vai acontecer sem nós. Temos que começar agora. Eu disse, tá legal. Vamos criar um básico pra ele? A maioria de vocês acha que sabe o do resto da história, mas acho que não. O começo dessa indústria foi muito humilde. Aquele kit na capa da revista tinha um processador 8080 dentro dele. A menos que pague extra por uma placa de memória de 1kbyte, você tem 256 bytes. Então o desafio, quando eu fiz o Basic, não era apenas operar a 4kbytes, mas também deixar memória para os usuários operarem seus programas em 4kbytes. Oi. Seu amigo. É o Mark Zuckerberg? Ah, é. Ele que criou o Facebook? É. Quer dizer, a ideia é nossa, sabe? A ideia é nossa, sabe? Legal. Sou a Chrissy Lee. Essa é a Alice. Oi. Oi, tudo bem? É um prazer conhecê-las. Me adicione no Facebook. A gente pode sair e tomar alguma coisa. Claro. Com certeza eu vou fazer isso. Esse é o esqueleto do Basic. Era só ligar. A tela era um monitor. Então? Aí ela disse, me adicione e a gente sai para beber alguma coisa. O que é excelente por dois motivos. O primeiro é que ela me disse, me adicione. E o segundo é que, você sabe. Ela quer sair com você. É, você já ouviu tantas coisas boas amarradas em uma mesma sentença, tamanho regular? Com licença, é o Mark? Oi. Sou Stuart Singer, Sistemas Operacionais. Legal. Belo trabalho com o Facebook. Parabéns. Valeu. Eu sou o Bob. E aí, como vai? Eu juro que ele estava olhando para você quando disse, o próximo Bill Gates pode estar no auditório. Ah, eu duvido muito. Eu cheguei atrasado. Eu nem vi quem foi o palestrante. Foi o Bill Gates. Nossa, isso faz sentido. Tá legal. Valeu, pessoal. Tchau. Você é doente. Você tem problema mental. Ele falou por uma hora e não sabia que era o Bill Gates. Você não tá usando a minha lente. Eu faço pegar uma arma. Você tá usando a minha lente de contato. É o que eu vou fazer, cara. É hora de monetizar isso. Como elas se chamam? Você ouviu o que eu disse? Quando? Eu disse que é hora de monetizar o site. Mas como assim? Isso quer dizer que é hora do site começar a gerar lucro. Não, não. Eu sei o que significa. Eu só quero saber como vamos fazer isso. Com propaganda? Não. Mark, a gente tem quatro mil membros. O Facebook é legal. Se começarmos a instalar pop-ups de refrigerante, não vai mais ser legal. Eu não tava falando de refrigerante. Eu tava falando de outra coisa. Eu tô falando como diretor da companhia, do site. Nós nem sabemos o que é ainda. Não sabemos o que é. Não sabemos o que pode ser. Não sabemos o que vai ser. Só sabemos que é legal. É um bem sem preço. Eu não vou desistir. E quando vai terminar? Ele não vai terminar. Essa é a questão. Assim como a moda, nunca acaba. O quê? Moda, moda nunca acaba. Você tá falando de moda, é sério? Eu tô falando da ideia do site, que ele nunca vai acabar. Tá certo. Mas eles fazem dinheiro vendendo calças. Ô Mark, o que é isso? O quê? Isso. Se chama carta de término de atividade. Como ela se chama? Quem? As garotas. Quando é que você recebeu isso? Uns dez dias, logo depois do lançamento do site. Ah, meu Deus. As garotas. Como ela se chama? Gêmeos Winklevoss afirmam que você roubou a ideia deles. Eu considero isso quase uma chateação, sabia? E eles consideram isso um roubo de propriedade intelectual. Olha... Por que você não mostrou isso pra mim? Porque foi endereçado a mim. Estão dizendo que roubamos o Facebook de Divya Narendra e dos Winklevoss. Eu sei o que diz. Roubamos? Roubamos o quê? Olha, não faz cara de paisagem. Olha pra mim. A carta diz que a gente vai enfrentar ações legais. Não, diz que eu enfrentarei ações legais. Isso é de um advogado. Eles devem ter base legal. O advogado, Eduardo, é da firma do pai deles. Eles têm base legal? Legal fazendo isso porque somos legais e populares. E a conexão Harvard é chata. Eduardo, eu não usei os códigos deles. Eu juro. Eu não usei nada. Um cara que faz uma cadeira legal não deve dinheiro pra todos que fizeram antes, certo? Eles me procuraram com uma ideia e eu tive outra melhor. Por que não me mostrou essa carta? Achei que não fosse nada demais. Tô certo. Quando alguma coisa der errado, quando qualquer coisa der errado, você pode me contar. Eu sou o cara que quer ajudar você, é o nosso projeto. Agora, tem mais alguma coisa que você precisa me dizer? Não. E o que a gente vai fazer sobre isso? Eu conversei com um aluno de direito e ele me disse pra escrever de volta. E o que você disse? Quando nos encontramos em janeiro, expressei minhas dúvidas quanto ao site. Em que pé estavam os gráficos, quanto a programação faltava que eu não havia previsto. A falta de hardware com o qual lidávamos no uso do site. A falta de promoção pra fazer o lançamento do website com sucesso. Essa foi a primeira vez que levantou essas dúvidas, certo? Não, eu levantei dúvidas antes. Mentira. Não conosco. Senhores, estou falando da reunião de janeiro a qual esta carta se refere. É. Vou refazer a frase. O senhor enviou 16 e-mails aos meus clientes nos primeiros 15 e não levantou dúvidas. Isso é uma pergunta? No 16º e-mail levantou dúvidas sobre a funcionalidade do site. O senhor os enganou por seis semanas? Não. Então, por que o senhor não levantou essas dúvidas antes? Tá chovendo. O que disse? Diz que tá chovendo. Senhor Zuckerberg, está me dando total atenção. Não. Acha que eu a mereço? O quê? Acha que eu mereço sua total atenção? Eu fiz um juramento antes desse testemunho e não quero cometer perjúrio, então tenho a obrigação legal de dizer não. Então, não. Acha que não mereço sua atenção? Acho que seus clientes querem me usar para se dizerem empreendedores. Eles têm o direito de tentar, mas eu não sou obrigado a ficar sentado aqui ouvindo um monte de mentiras. O senhor tem parte da minha atenção, uma porção mínima. O restante da minha atenção está nos escritórios do Facebook, onde eu e meus colegas fazemos coisas que ninguém nessa sala, incluindo e especialmente seus clientes, é capaz de fazer intelectual ou criativamente. Responde adequadamente sua pergunta com o descendente? Bom, já é meio-dia e quarenta e cinco. Por que não paramos para o almoço? Voltamos às duas e trinta. E aí, como elas se chamam? Elas se chamam Christy e Alice. E elas querem sair para beber. Hoje. Olha, eu não sei se você for mentindo porque esse banheiro é público. Eu não me importo. Olha, cara, desculpa. É... Tem umas meninas se arrumando aí dentro. Legal. Nós temos fãs. Espera aí, eu já venho. Onde é que você vai? Mike! Erica? Oi. Eu estava te vendo dali, não sabia que vinha a esse clube. É a primeira vez. E eu também. Posso falar com você em particular? Eu estou bem aqui. É que... Eu gostaria muito de falar com você em particular sobre... Aqui está ótimo. Não sei se ficou sabendo sobre o novo site que lancei. Não. O Facebook. Me chamou de vadia na internet, Mark. É exatamente sobre isso que quero falar. Na internet. Foi por isso que vim até aqui. Comparando mulheres com animais de fazenda. Eu não faço mais isso. Mas não parou de escrever sobre isso. Como se cada pensamento seu fosse tão inteligente que seria um crime não compartilhá-lo. Na internet não se escreve a lápis, Mark. Se escreve a tinta. E você publicou que Erica Albright é uma vadia um pouco antes de fazer piadinhas idiotas sobre o nome da minha família, meu sutiã e depois classificar mulheres baseado em sua beleza. Algum problema aí, Erica? Não, problema nenhum. Você escreve seus comentários insultantes do seu quarto escuro porque é isso que as pessoas amargas fazem. Eu fui legal com você. Não me torture por isso. Nós podemos ir a algum lugar por um minuto? Não quero ser grossa com meus amigos. Tá legal. Certo. Boa sorte com o seu videogame. Foi ótimo, cara. Você fez a coisa certa. Foi se desculpado, foi? Nós temos que expandir. É claro. Ô, Mark. Ele não gostou de alguma coisa? Tá, estamos expandindo pra Yale e Colômbia. Dustin, quero dividir a codificação com você. Chris será responsável pela publicidade e alcance. Você poderia começar com uma história no jornal da Universidade de Boston. Aí, eles odeiam escrever sobre Harvard. Alguém no jornal vai se formar em ciências da computação. Diga a eles que Mark Zuckerberg fará 10 horas de programação gratuita. E por que uma história na Universidade de Boston? Porque eu quero. Então é o seguinte, Eduardo é do financeiro e tem 30% da companhia. Dustin é o vice-presidente e diretor de programação. Seus 5% da companhia sairão da minha parte. Chris é o diretor de publicidade. E seu ganho será de acordo com o trabalho que fizer. Alguma pergunta? Quem são elas? Desculpem, elas são Christy e Alice. Oi. Oi. Olá. Oi. Podemos fazer alguma coisa? Não. É só isso. Yale e Colômbia. Vamos lá? E Stanford. O quê? Stanford. Tá na hora de verem isso em Palo Alto. Não quer almoçar? Não. Nenhuma saladinha? Não, obrigado. Deve ser difícil. Quem é você? Sou Merlin Delp. Eu me apresentei quando nos conhecemos. Eu sei, mas o que faz? Eu sou a segunda-anista e associada da firma. Meu chefe queria que eu assistisse a fase dos testemunhos. O que tá fazendo? Tô só aqui vendo como vão as coisas na Bósnia. Na Bósnia? Eles não têm estradas, mas têm o Facebook. Você deve odiar muito os Winklevoss. Eu não odeio ninguém. Os Winklevoss não estão me processando por roubo de propriedade intelectual, e sim porque pela primeira vez na vida deles, as coisas não estão saindo como eles gostariam que saíssem. Ele está expandindo. O quê? Está expandindo pra Yale, Columbia e Stanford. Estará no Crimson amanhã. Sério? É? É, parece que a carta de término de atividade não o assustou nem um pouco. Quero um advogado que entre com uma medida cautelar pra desmantelar o website. Olha... Cada minuto desse site online, a conexão Harvard se desvaloriza. Eu quero uma medida. Eu quero que ele pague. Eu quero uma medida cautelar punitiva que acabe com ele. Eu quero tudo isso também. Então por que não estamos agindo? Por que somos alunos de Harvard? Porque não sabe que ideia farão disso. E que ideia farão? Será como meu irmão e eu, fantasiados de esqueletos, correndo atrás do menino do Karate Kid pela escola. Ele violou a lei do estado de Massachusetts. Quando ele for pra Connecticut, Nova Iorque ou Califórnia, violará a lei federal. E falando nisso, ele está violando a lei de Harvard. Não existe essa lei da Harvard. Espera. Não. Existe. Manual do aluno da Harvard. Todo calouro recebe um desse e em algum lugar nesse manual diz que... Que não se pode roubar de outro aluno. É o que precisamos. Vamos falar com o Summers. Não vão conseguir uma reunião com o Larry Summers. Meu irmão e eu pagamos pra estudar aqui. Temos uma média 3.9 de 4 nessa escola. Ganhamos troféus pra essa escola e remaremos na Olimpíada por essa escola. Eu quero uma reunião com o presidente dessa escola. Por que Stanford? Por que não? Desculpa. Eu estou atrasada pra bioquímica. Stanford. Tá legal. Não sabe meu nome, não é? É Stanford. Eu devia acabar com você. Como você vai a uma festa, conhece alguém... Amélia Ritter, mas você prefere Amy. Você é de Orinda, o seu pai é do ramo imobiliário e a sua mãe não bebe há 10 anos. O que eu estudo? Trombone. É mesmo? Eu me lembro de alguma coisa com trombone. Uh-lá-lá, mon amour, très joli, mon amour... Francês. Oui, monsieur. Você estuda francês. E o seu? O meu? Eu não estudo nada. Ainda não escolheu? É que eu não vou pras aulas. Tá brincando. Não. E onde você estudou? Na escola primária William Teft, por um bom tempo. Sério? Você não tem 15 anos, tem? Não. Você também não tem 15, né? Não. O que você faz? Eu sou um empreendedor. É desempregado. Eu não diria isso. E o que diria? Que eu sou um empreendedor. E qual foi a sua última façanha? Bom, eu fundei uma companhia de internet que permite que as pessoas baixem músicas de graça. Tipo um Napster? Exatamente como o Napster. Como assim? Eu fundei o Napster. Sean Parker fundou o Napster. Prazer em conhecê-la. Você é Sean Parker? Aham. Viu? Agora sim eu virei a... História? A mesa. Eu virei a mesa. Eu dormi com o Sean Parker? Você dormiu em cima do Sean Parker. Você é podre de rico. Tecnicamente, não. E o que é, então? Ah, quebrado. Não rola muita grana com música de graça. Ainda mais quando todo mundo que participou do Grammy tá te processando. Eu tô realmente abismada. Eu fico muito agradecido. Eu vou tomar um banho e ir pra aula. De bioquímica. Embora você estude francês, seu nome seja Amy. Me sacou. Eu me dedico bastante. Tem suco e outras coisas pra comer. Pode ficar à vontade, tá? Eu posso chocar meu e-mail? Pode, vai lá. O Facebook. Amy! Meu Deus. Amy! Oi! Você pode vir aqui? Só um segundo. Tem uma cobra aqui, Amy. O quê? Onde? Tá, não tem cobra, mas eu tenho que te perguntar uma coisa. Você tá brincando? Eu podia ter morrido. Como? Eu corri. Eu podia ter me enrolado na cortina. Ter caído. O que você quer perguntar? Eu fui checar o meu e-mail e tem um website aberto no seu computador. É, depois que você desmaiou ontem, eu entrei no Facebook um pouquinho. O que é isso? O Facebook? Ele chegou em Stanford há umas duas semanas. É muito legal, mas é extremamente viciante. É sério, eu entro no site umas cinco vezes por dia. Se importa você mandar um e-mail pra mim? Não, fica à vontade. Tá tudo ótimo. Eu só preciso encontrar... Você, Mark Zuckerberg. Nunca estive nesse prédio antes. Esse prédio é cem anos mais antigo que o país no qual ele está. Então, tome cuidado. Estamos em cadeiras. Sim? Muito bom. Agora podem entrar. Que estupidez. Eu devia ter estado lá. Assim como a escuridão e a ausência da luz, a estupidez nesse caso é a minha ausência. Catherine, tenho alunos aqui no escritório, estudantes, não graduados. Pelo que vi, parece que querem me vender uma franchise de roupa masculina. Tudo bem, tchau. Bom dia. Bom dia, senhor. Sou Cameron Winklevoss e esse é meu irmão Tyler. E estão aqui porque... Alguém responde? Desculpe, senhor. Pensei que havia lido a carta. Eu já li. Bom, nós tivemos uma ideia para um website chamado Conexão Harvard. Depois mudamos o nome pra Conexão você. E Mark Zuckerberg roubou a nossa ideia. Eu sei disso. Perguntei o que querem que eu faça sobre isso. Sr. Summers, no manual do aluno da Harvard, que é distribuído para cada novo aluno, o capítulo Padrões de Conduta na Comunidade Harvard diz que a universidade espera que todos os alunos sejam honestos e abertos ao lidarem com os membros dessa comunidade. Espera-se que os estudantes respeitem que nas propriedades públicas e privadas, situações de roubo, apropriação indevida... Anne? Sim, senhor. Me dê um soco na cara. Continue. No uso não autorizado resultarão em ação disciplinar, incluindo a necessidade de afastamento da universidade. Memorizou isso em vez de fazer o quê? O que o meu irmão e eu viemos pedir hoje respeitosamente ao senhor. É contra as regras da universidade roubar de outro estudante, pura e simplesmente. Vocês falaram com o inspetor. Sim, senhor. O inspetor nos recomendou ao conselho, mas eles não podem nos receber. Tentaram resolver diretamente com outro aluno? O senhor Zuckerberg não respondeu a nenhum de nossos e-mails ou ligações nas últimas duas semanas. Ele não nos recebe quando batemos em sua porta na Kirkland. O mais perto que chegamos dele foi quando eu o vi no campus e o segui até a Praça Harvard. Seguiu ele? Eu o vi e sei que ele me viu. Eu fui atrás dele e depois ele sumiu. Não vejo isso como um problema nosso. É claro que é um problema da universidade. Há um código de ética e de honra e ele violou os dois. Vocês têm um código de ética com a universidade, não entre vocês. Me desculpe, presidente Summers, mas o que disse não faz nenhum sentido para mim. Eu estou desolado. Meu irmão quer dizer que se Mark tivesse entrado em nosso quarto e tivesse roubado nosso computador, seria um problema da universidade. Eu não sei, não lidamos com apropriação em débita. Não é apropriação em débita. Essa ideia potencialmente vale milhões de dólares. Milhões? Sim. Acho que se deixaram levar pela imaginação. Senhor, eu acho que não está em posição para avaliar isso. Fui secretário do Tesouro Americano. Tenho qualificação para avaliar isso. Deixar que nossa imaginação nos guie foi exatamente o que o senhor disse no discurso aos calouros. Na ocasião, eu sugeri que vocês deixassem a imaginação guiá-los em um novo projeto. Ah, é? É. Todo mundo em Harvard está inventando alguma coisa. Os alunos de Harvard acreditam que inventar um trabalho é melhor do que encontrar um trabalho. Então, sugiro a vocês dois que pensem em um novo, novo projeto. Me desculpe, senhor, mas esse não é o ponto. Por favor, então, chegue ao ponto. Não precisa ser um especialista em propriedade intelectual para saber o que é certo e errado. Está dizendo que não sou. Mas é claro que não, senhor. Eu estou dizendo isso. É mesmo. Senhor. E quem marcou essa reunião? Os colegas do pai deles. Deixa eu dizer uma coisa, senhor Winklevoss. Já que estamos discutindo o certo e o errado, esta ação, esta reunião, vocês dois aqui nesta sala, é errado. Não é digno de Harvard. Não é o que Harvard viu em vocês. E vocês não receberão tratamento especial. Nós não pedimos por... Espera, espera, começar outro projeto, como se fosse apenas fazer um diorama para a pena de ciências. Nunca pedimos um tratamento especial. O tribunal está sempre à sua disposição. Posso ajudá-los em algo mais? Pode pegar o manual do aluno da Harvard. Tá. Muito obrigado pelo seu tempo, senhor. Opa. Quebrei sua maçaneta de 335 anos. Nas férias de abril, você e o senhor Zuckerberger fizeram uma viagem a Nova York? Sim. Qual era o propósito da viagem? Bom, como diretor financeiro, eu havia marcado reuniões com possíveis anunciantes. Quem pagou pela viagem? O dinheiro saiu da conta de mil dólares que abrimos alguns meses antes. Até esse ponto, seus mil dólares eram o único dinheiro investido na companhia? Sim. Como acha que foram as reuniões? Foram horríveis. Por quê? O Mark estava com sono. Eu não estava com sono. Eu posso refazer a minha frase? Eu gostaria que ele estivesse dormindo. Hoje estamos em 29 escolas, com mais de 75 mil membros. As pessoas que vão para o Facebook tendem a ficar mais tempo do que em qualquer outro site. Essa é a estatística mais impressionante. 91% das pessoas que o testam voltarão. Agora, se você me permite... Só um segundo. Que som ele está fazendo? Ele não está roncando. Não foi um ronco. Foi um... Foi uma pausa glotal. Quase um reflexo faríngeo. O que é isso? Houve mais uma reunião agendada para a viagem a Nova York. Sim. Foi um jantar. Foi arranjado pela minha namorada na época. Diria que Mark estava empolgado com essa reunião? Sim. Muito. Não vão pedir os documentos. Mas podem. Olha só em volta. Vai ser uma vergonha. Diga a ele que não vão pedir os documentos. Não vão pedir os documentos. O Mark. Vai falar dos anunciantes de novo? A menos que seja do teatro de balé de Hartford. O propósito de um negócio é ter lucro. Ainda não é um negócio. Olha isso. Isso é difícil para mim. Olha, porque eu... Deixa para lá. Ele está 25 minutos atrasado. Ele fundou o Napster com 19 anos. Ele pode se atrasar. Ele não é um deus. Então o que ele é? Um cara que atrasa 25 minutos. E eu acho que está com ciúme. Eu não estava com ciúme. Eu estava nervoso. Por quê? Bom, eu não o conhecia, mas fiz uma pesquisa e perguntei sobre ele. E ele me passou a impressão de ser... Sabe, imprevisível. Por quê? Ele saiu de uma hora para outra de duas grandes companhias da internet de maneira altamente dramática. Ele tem histórico com drogas. Ele também fundou as companhias. Nós não precisamos dele. Ah, ele chegou. Está aqui. Ah, não. Sem pressa. Ah, e ele tem um relógio. Para. Oi. Sou Sean Parker. Tudo bem? Você deve ser o Eduardo e Christy e Mark. Muito prazer. O prazer é meu. Vocês não estão bebendo nada? Não. Tori. Estávamos esperando. Fala, querido. Traz algumas coisas pra gente. Carne de porco no molho de gengibre, tartar de atum e garras de lagosta. Só pra começar, tá bom? Christy, você gostaria de beber o quê? Martini de maçã. Ótimo. Quatro martinis. E dali em diante, foi só o Sean que falou. A pergunta foi sobre o que vocês falaram. Ele falou sobre o que aconteceu com o Napster. Eu não quero passar os meus 20 anos como defensor profissional. Quem diria que a indústria musical não tem senso de humor? Nós tentamos vender a companhia pra pagar os 35 milhões que disseram que nós devíamos de royalties, mas pra eles eu tava meio que... vendendo um carro roubado pra pagar pelo combustível roubado. Então dissemos que se dane e declaramos falência. Mas você criou um nome. E no seu copo, não tem nada. Tori. Não, não, eu tô legal. Depois ele falou do seu segundo empreendimento, que era um fichário online do qual foi forçado a sair pela Casey Equity. Eu queria fazer bonito dessa vez. Eu coloquei uma gravata, lustrei meus sapatos, mas ninguém quer receber ordens de um garoto. Deixa eu explicar pra vocês o que acontece com um rapaz de 20 anos no topodima.com. Olha, eu não sou psiquiatra, mas aqui... Ainda bem que temos isso na sua ficha. Não é um psiquiatra, mas o quê? Um psiquiatra com certeza diria que ele é paranoico. Eles contratam detetives que te seguem dia e noite. Você vira alvo de prostitutas de luxo. Eu não posso provar, mas sei que grampearam meu telefone. E qualquer erro que possa derrubá-lo já foi realizado por eles. A privacidade é uma coisa que não existe mais. E se de alguma forma você conseguir viver a sua vida como Dalai Lama, eles vão inventar mentiras. Porque eles não querem você. Eles querem a sua ideia. Eles querem que você agradeça enquanto você... Me desculpe. Enxuga o queixo e vai embora. Aconteceu com você? Ih, maluco. É. Mas vai ter troco com a Casey. Eu destruí as gravadoras com o Napster e a Casey vai sofrer pelos erros deles também. Desculpa, mas você não destruiu as gravadoras. Elas ganharam. No tribunal? Sim. Você quer comprar a Tower Records, Eduardo? Ele contou várias histórias sobre a vida no Vale do Silício, das festas na Stanford e em Los Angeles, dos amigos que se tornaram milionários, mas falou mais sobre como o Mark tinha que, tinha que vir pra Califórnia. E depois ele começou a falar do Facebook. Então, me fala do seu progresso. Bom, estamos em 29 escolas. Temos mais de 75 mil membros. Me fala da estratégia que estão usando. Tá legal. Por exemplo, queríamos a Baylor no Texas, mas a Baylor já tem uma rede social no campus. Então, em vez de ir atrás deles, fizemos uma lista de todas as escolas num raio de 160 quilômetros. E colocou o Facebook nessas escolas. Rapidinho, o pessoal da Baylor estava vendo seus amigos em nosso site e entramos. Vamos na batalha de Little Big Honey. Foi esperto, Mark. Valeu, a ideia foi minha. Calma. Olha, eu já sei. Veja quem tem razão entre nós. Eu acho que é hora de fazer dinheiro com o Facebook, mas o Mark não quer anunciantes. Quem é que tá certo entre nós? Olha, nenhum dos dois ainda. O Facebook é legal, é isso que torna um sucesso. É. E não é legal colocar anúncios porque eles não são legais. Exatamente. É como organizar a maior festa no campus e alguém te dizer que ela tem que terminar até às 11. É isso aí. Você ainda não sabe o que é essa coisa. Ah, obrigado, meu Deus. Quanto ela pode crescer, até onde ela pode ir. Então ainda não é hora de pendurar a chuteira. Um milhão não é legal. Sabe o que é legal? Você? Um bilhão de dólares. Nós ficamos sem palavras. Essa é a direção. Fazer valer um bilhão de dólares. Se vocês ouvirem um mau conselho, podem até conseguir criar uma cadeia de lojas de iogurte bem-sucedida. Quando você vai pescar, você pode pescar muitos peixes ou um peixe graúdo. Já entraram no escritório de um homem e o viram numa foto com uma truta de 30 centímetros? É sempre com agulhão de uma tonelada. Isso. É uma boa analogia. Tá bom. Mas a gente sabe que um agulhão não pesa uma tonelada, certo? Já vi um deles de perto? Eu nunca vi, mas ninguém consegue segurar um agulhão do tamanho de um carro. Seria um peixe muito grande e um cara muito forte. Acha que estamos fugindo da questão? A questão pra mim é bem diferente. Eu sou só um fã que veio dar oi. Ele ganhou o Mark depois daquele jantar. Ele pagou a conta, disse pro Mark que se falariam de novo e foi embora. Mas não antes de fazer a sua maior contribuição para a companhia. Tira esse O. Deixa só Facebook. É mais limpo. É o cara. Boa noite. Tchau, querido. Deve ter algum tipo de recorte de velocidade pra tagarelas. Quer que a festa acabe às 11. Eu quero pagar pela festa. Se não for legal, nem tem festa. O que você acha? Tá, tudo bem. Tira esse O. Quis dizer de pegar o agulhão em vez da truta de 30 centímetros. Não parece uma boa? Se você é a truta? Vou dar entrada disso tudo nos registros. Papéis de incorporação pro Facebook e Sociedade Limitada registrada na Flórida. Por que na Flórida? É onde a minha família mora. E peço ao replicante para confirmar que os artigos de incorporação concordam com a propriedade como segue. 65% para Mark Zuckerberg, 30% para Eduardo Severin e 5% para Dancy Moscovitz. Sim, confirmado. Isso foi em 13 de abril de 2004. Pode registrar. Tem algo a acrescentar? Sim, obrigado. Sr. Severin, o senhor já fez alguma coisa que pudesse ser considerada causa legítima para término? Não. Nunca fez nada para envergonhar a companhia ou até prejudicá-la severamente? Não. 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 Foi acusado de crueldade com animais. Espera. Não foi? Olha, isso aqui não pode estar acontecendo. Eu tenho aqui um artigo do Crimson. Ai, meu Deus. Eu não tolero isso, Eduardo. Cara, isso é uma mentira. É mais um clube pregando uma peça. Tá, tá bom. Eu entrei para a Fênix. Eu fui aceito e como parte da minha iniciação, eu tive que por uma semana carregar comigo um frango e aonde quer que eu fosse, cuidar dele. O identificaram como um dos fundadores do Facebook, o estudante Eduardo Severin. Ah! Não sou especialista, mas estar ligado à tortura de animais deve ser ruim para os negócios. Eu não torturei um frango. Eu não torturo frangos. Você ficou maluco? Não. E acalme-se, por favor. Eu tenho aqui um artigo do Crimson. É um linchamento. 956. Eu estava jantando no refeitório da Kirkland com o Mark e o frango estava comigo porque eu precisava ter o frango comigo o tempo todo. É coisa de universidade. Alguém vai ter que responder por isso. 969. O refeitório estava servindo frango para o jantar, então eu tive que alimentar o meu frango. E aí eu resolvi pegar alguns pedaços de frango para poder dar para o frango que estava comigo. Alguém deve ter visto isso porque logo depois eu estava sendo acusado de canibalismo forçado. Eu não sabia que eu não podia fazer isso. Eu me retratei com vários grupos de direitos dos animais. Eu me retratei com o reitor da universidade. Então foi tudo resolvido. 988. Alguém da Porcelion ou da Fly deve ter me entregado, mas para mim foram os Winklevoss. Tá legal. Vamos esquecer esse lance. Isso é um absurdo. Eu estou sendo acusado de crueldade com animais. É melhor se eu fosse acusado de necrofilia. É melhor ser acusado de necrofilia. Agora eu tenho que explicar isso para o meu pai, eu tenho que explicar isso para todo mundo. O que você está fazendo aí? Minha prova final sobre pós-guerra e arte contemporânea está chegando e eu nem fui às aulas. Tenho que escrever sobre essas quatro pinturas. É uma página do Facebook. É, eu abri um codinome, postei as pinturas e pedi opinião das pessoas. De vez em quando eu entro e dou uma sacudida para manter o debate. O Sr. Zuckerberger colou em sua prova final? Eu prefiro não responder essa, Gretchen. E por que não? Porque eu não estou processando por colar na prova final. Isso não é o que os amigos fazem. Acabou de nos dizer que ele colou. Foi mal. Disse aos meus advogados que eu torturei animais. Não, ele não disse nada sobre isso. Nossos advogados são capazes de encontrar um artigo do Crimson. Na verdade, quando levantamos o assunto, ele defendeu você. Foi mal. 993. Estamos muito perto. Ah, e por falar nisso, é... Precisamos de mais dinheiro. É, eu concordo. Mais servidores, mais ajuda. Estou entrevistando dois estagiários de Palo Alto e teremos que pagar alguma coisa para eles. Como é que é? Eu já achei uma casa para alugar numa rua a dois blocos do campus da Stafford. É perfeita e tem piscina. E quando é que você resolveu passar o verão na Califórnia? Quando foi que eu resolvi isso? Foi em algum momento do show de variedade, Sean Parker? Ele tem razão. A Califórnia é onde devemos estar. Quem é você? O Judd Clampett? Eu não sabia que a família Buscapé passava no Brasil. Passava. Eu assistia no Brasil. Era genial. Qual o seu problema com o Sean? É porque ele não traz nenhum benefício. Ele não tem dinheiro e o Dustin é o melhor programador. Ele tem contato com investidores. Não precisamos de investidores. Precisamos de anunciantes. E eu tenho contato com investidores. Que não querem investir para alguém que envergonha uma companhia de maneira tão ruim... Foram uns Winklevoss, Mark. Peraí. Atualiza a página. Cento e cinquenta mil e quatro. Você ouviu cento e cinquenta mil membros, Eduardo. Meus parabéns, cara. Parabéns. Não acha estranho ele ter sido seguido por detetives particulares? Que não conseguiram absolutamente nada. O bastante para tirarem a companhia, as drogas, as garotas. Nem sabemos se isso é verdade. Pode ler sobre isso. Eu li sobre você torturando um frango. Olha, os peixes não comem os outros peixes! Os agulhões e as trutas! Do que ele está falando? Eu vou entrevistar trainees às dez da noite no laboratório de computação. Abraça essa ideia, cara. E olha, nem sei mais o que falar pra você. E olha, nem sei mais o que falar pra você. Eduardo! E aí? Mark! O que está acontecendo? Eles têm dez minutos para obter acesso à raiz de um servidor Python, revelar sua criptografia SSL e depois interceptar o tráfego antes da interface de segurança. Estou hackeando. Sim, tudo atrás de um emulador de firewall. Mas o legal é isso aqui. Olha, eu não entendi nada do que você falou. Eu sei disso. E o que é mais legal? A cada dez linhas de códigos escritas, eles bebem uma dose. Todo hacker tem que ser discreto, então toda vez que o servidor detecta uma invasão, o candidato responsável tem que beber uma dose. Eu deixei um programa rodando que tem uma janela pop-up que aparece simultaneamente nos cinco computadores. O último candidato a fechar a janela tem que beber uma dose. E a cada três minutos, todos têm que beber uma dose. Dez minutos! Então isso quer dizer que em algum momento do trabalho eles vão ficar bêbados. Tem razão. Um teste mais relevante deve ser manter um frango vivo por uma semana. Foi mal. Toma. O que é isso? Eu abri uma conta nova e depositei 18 mil dólares nela. Dá pra passar o verão? Aqui! Não, marque! Ali, olha! Bem-vindo ao Facebook. Dezoito mil dólares? Sim. Além dos mil dólares que já havia depositado? Sim. Um total de dezenove mil dólares. Isso. Peraí, peraí. Tô fazendo a conta aqui... É. A minha conta bateu. Posso continuar? Depois de expressar seu receio sobre o Sr. Zuckerberger tomar a companhia e se mudar para a Califórnia para o verão, por que depositou 18 mil dólares em uma conta para uso dele? Eu achei que fôssemos parceiros. Eu queria fazer parte da equipe. Eu achei que o Mark, o Dustin e os novos estagiários trabalhariam no site enquanto incentivavam o interesse de anunciantes em Nova York. Mas o que eu mais pensava era no que poderia dar errado em três meses. Vai, 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 vai! Não! Eu não morri! Eu sei. Consegui! Conseguiu. Tá legal. Pronto? Acho que eu mereço um oito. Merece um dois. Não, mereço mais que isso. Tá bom. Eu tô legal. Certeza? Tenho. Caramba! É a campainha. Nem sabia que tinha campainha. Andrew, vai ver quem é. Não, ele tá online. Essa vai sair do depósito do seguro. Andrew? Agora não. Isso, garoto. Sean? Mark? Você mora aqui? Aham. E você? A gente tava do outro lado da rua e viu a chaminá caindo. Alguém se machucou? Não. Você mora aqui na frente? Eu sou a Sharon. Essa aqui é a minha... Sharon, ela mora aqui na frente. Eu tô ajudando na mudança. Aí a gente viu a chaminá. Fizemos esquibunda na piscina. Você veio pra Califórnia. Vim. Você fez a escolha certa. Segura aí. Sharon? Desculpa, eu não sabia que você ia... Pega aí. Não, não, espera. Essa casa e a sua equipe são ótimas. É exatamente como deveria ser. Eu sou o Sean Parker. Ele tá online. É exatamente disso que eu tô falando. Cadê o Eduardo? Ele conseguiu um estágio em Nova York. Então o Eduardo não veio? Eu passei uns dias lá enquanto cuidava de algumas coisas, mas... As férias dela acabaram, então ela vai voltar pra casa dos pais. O astro do rock sem teto de falo alto. Já chega, tá? E os seus planos pro verão? Mark? Desculpa, eu tava prestando atenção na arquitetura. Eu perguntei os seus planos pro verão. Sem escolas até o final do verão. Eu vou ao toalento. Tá, vai lá. Eu vou com você. Ah, tá. Sua garota me parece tão familiar. Ela é familiar pra muita gente. O quê? Como assim? Um MBA de Stanford chamado Roy Raymond quer comprar lingerie pra esposa, mas ele tem muita vergonha de comprá-la numa loja de departamento. Aí ele teve a ideia de abrir um lugar sofisticado que não o faça se sentir como pervertido. Ele pegou 40 mil de empréstimo no banco e outros 40 mil pros seus sogros. Aí ele abriu uma loja e chamou de Victoria's Secret. Ele faturou meio milhão de dólares no primeiro ano. Começou com o catálogo, abriu mais três lojas e depois de cinco anos vendeu a companhia pra Leslie Wexner ilimitada por 4 milhões de dólares. Final feliz, né? Só que dois anos mais tarde, a companhia valia 500 milhões de dólares. E aí o Roy Raymond pulou da Bolt Golden Gate. O coitado só queria comprar um par de cintaligas pra esposa, sacou? Isso foi uma parábola? A minha garota é modelo da Victoria's Secret, por isso que ela é familiar pra você. Meu Deus do céu. Não se impressiona com tudo isso, eu li o seu blog. Não, 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 olha, aquilo foi pra cretinos online. Você sabe por que eu comecei o Napster? A garota que eu amava no colegial começou a sair com o co-capitão do primeiro time de lacrosse da escola e eu queria ficar com ela pra mim. Então eu resolvi aparecer com uma nova febre. Eu não sabia disso. O Napster não foi um fracasso. Eu mudei a indústria da música pra melhor e pra sempre. Pode não ter sido um bom negócio, mas eu deixei muita gente com raiva. E não era essa do seu face mash? Eles têm medo de mim, cara. E eles vão ter medo de você. Os investidores só querem dizer Boa ideia, garoto. Agora deixa tudo com os adultos. Mas não dessa vez. Essa é a nossa vez. Dessa vez você vai entregar um cartão de visitas que diz Eu sou o presidente e ponto. É isso que eu quero pra você. Agora me fala, cadê o Eduardo? Tá em Nova York. Lambendo os anunciantes. Ele ganhou o estágio. A companhia tá aqui. Numa companhia que vale um bilhão de dólares. Você vive e respira Facebook? Sim. Eu sei que sim. O Eduardo quer ser um empresário. E até onde eu sei ele vai ser um empresário muito bom. Mas até agora ele devia estar em Nova York babando ovo na Avenida Madison. Isso é uma coisa que só acontece uma vez a cada geração. É uma baita ideia. E a água que corre sob a Golden Gate é congelante. Olha pra minha cara. E fala pra mim que eu não sei do que eu tô falando. Ainda pensa naquela garota. Que garota? Naquela garota que saiu com o capitão do colegial que você acabou de falar. Não. Se vão ficar falando sobre banda larga, queremos beber. Sem escolas até o final do verão? Sim. Eu tenho uma proposta de boa fé. Enquanto estiver procurando sem escolas, eu te coloco em dois continentes. Dois contin... Se não tiver lugar pra ficar, com certeza tem que vir morar com a gente. Vamos pedir mais umas doses. Por favor! Pode falar. Você pode levar esse de volta e trazer o 1942? Com certeza, Sr. Parker. Regata Haley Royal Haley on Tames Atenção! Já! Já partiram. Lulândia está um pouco à frente da Universidade de Harvard. Aproximando-se da plataforma, Lulândia mantém a liderança a três quartos no final da corrida. Vai lendo! Isso aí, guarda! De um lado, Lulândia. De outro, Universidade de Harvard. É uma corrida de campeões. Rápido! Parabéns! Sr. Winklevoss. Tyler. Corrida maravilhosa. Obrigado. Esse é meu irmão Cameron. Excelente. Sr. Vossa Alteza Príncipe Albert. Oi. Alteza, este são Cameron e Tyler Winklevoss. É claro. Corrida brilhante. Eu nunca vi uma corrida tão acirrada. Sim, Alteza. Meu avô, Jack Kelly, foi um dos grandes remadores do seu tempo. Eu venho a Haley por 30 anos e nunca vi uma corrida tão disputada assim. Já viram? Já viram uma corrida tão disputada? Não, Alteza. Corridas como essa são decididas por um barco ou dois de distância. Sim, está absolutamente certo. Foi muito acirrada. Posso apresentar meus colegas? Me desculpem. Se nos dão licença. Conheçam os holandeses. Desculpe ter vindo para ver aquilo. Eu não teria perdido, irmão. E Vossa Alteza? Eu só queria que ele comentasse mais sobre a corrida acirrada. Foi muito, muito disputada. Disputadíssima. Meu Deus. O cara é príncipe de um país do tamanho de Nantucket. Relaxa. Pessoal, pai. Dizia. Sr. Winklevoss. Derrota difícil. Sinto muito se o senhor e a mamãe viajaram para ver aquilo. Não, nunca se desculpe comigo por perder uma corrida como aquela. Nunca se desculpem com ninguém por perder uma corrida daquela. Rapazes? Sr. Ken Wright. Pai, esse é o Sr. Ken Wright. É o pai da nossa família anfitriã. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Eu falei com minha filha por telefone. Ela disse que ela e as amigas já estão falando da corrida que acabaram de assistir pelo computador. É um novo website chamado Facebook. Tem isso na América? Vou procurar a mãe de vocês. Eu disse algo errado. Sua filha não estuda nos Estados Unidos? Não, não, Cambridge. Ela faz literatura francesa. Eu não sabia que isso existia. E eles têm o Facebook na Cambridge. E parece que na Oxford, na Escola de Economia, onde os amigos dela estão. Maravilha. Boa corrida, rapazes. Perder faz parte do negócio. Eu vou assistir a corrida. Se estiver online, eu quero ver. Para. Chega, Cameron. Para com isso. Não me importa de ter perdido para os holandeses por menos de um segundo. Foi uma boa corrida. Foi uma corrida justa. E nós voltaremos. Olha, o que me importa é o que devia lhe importar. É aparecer na segunda para uma corrida que aconteceu no domingo. Tentamos falar com ele. Tentamos escrever a carta. Tentamos com o conselho. Tentamos o presidente da universidade. Eu vou lhe pedir pela última vez. Vamos tomar as medidas cabíveis ao nosso dispor e levá-lo ao Tribunal Federal. Ah, qual é? Eu quero uma bebida. Mas... Que se dane. Vamos acabar com aquele nerd. É isso aí, Cameron. Saca só. Eu vi ele hoje. Mayningham. Mitchell Mayningham. O cara da Key Ziquich. Pera aí. Vocês estão usando bombas ou mísseis fantasmas? Sei lá, a gente está atirando uma na outra. Então usem os kamikazes. Como se eu soubesse o que é isso. Eu vi ele entrando num turbo carreira. E ele me viu também. Eu sei que ele me viu. Não, não esquenta. Eu estou numa linha fixa. Meu prêmio! Ninguém ouviu bater na porta? Você não está ouvindo nada. Você está pegando códigos. Tem alguém ali na porta. Esse não é um prato que se come cru. Esse prato desse melhor se for quente de uma vez só. Eu te ligo mais tarde. E aí, cara? E aí? Era para o Mark ter ido me pegar no aeroporto a uma hora. Eu liguei no celular dele. É, ele estava numa codificação de 36 horas. Então ele foi dormir um pouco. O que aconteceu aqui? Aconteceu, não. Acontecendo. É a grande jogada. Eu, Eduardo. E aí, cara? Você trabalhando. Ah, legal. Quanto mais eu perco, mais bêbada eu fico. Não, quanto mais eu perco, quanto mais bêbada eu fico. Quantos anos elas têm? Não é legal perguntar. Xan, qual a idade delas? Você acha que me conhece, né? Eu li o bastante. Sabe quanto eu li sobre você? Nada. Eduardo? E aí, cara? Eu esperei uma hora por você. Que horas são? É meia noite ou três da manhã de onde eu acabei de vir. Ai. Tem que ver as coisas novas que temos. Dusty, mostra o mural. Tô chamado de mural. Esquece o mural. Conta pra ele sobre a reunião que eu consegui. Conhece Peter, tio? Não. Também não teria porquê. Ele só dirige um fundo de investimento de dois bilhões chamado Clarium Capital. Aí, por que ele tá marcando reuniões? Tio pode querer fazer um angel investment. Não me importa se é um anjo de verdade. Por que ele tá marcando as reuniões? Seu voo foi longo. Não. Eu fiquei plantado na calçada do JFK e depois na área de embarque e desembarque do aeroporto de São Francisco. Entre os dois, eu tive um voo longo. Eu cuido do financeiro da companhia. E ele é um convidado morando aqui de graça com a oferta generosa da fundação Edward Severin. É isso mesmo? É, eu ouvi falar dos seus grandes anúncios. Os smokings do Gary. Olha, cara. Ou o curso de barman de Harvard. Você tá a um passo de conseguir uma rede de lojas de biscoitos. Eu tô sentindo. Eu posso falar com você um minuto? Claro. Sabe o que que é? Eu tô muito louca. Ah, meu prêmio? Não, não tá nada. E aí, como é que tá? Como vai o estágio? A Christy? Como vai o estágio? O Mark, qual é? Eu larguei o estágio. A gente falou sobre isso no telefone. Eu larguei no primeiro dia. É, eu lembro de ter dito isso, sim. E como é que tá a Christy? A Christy é louca. É divertida? Não. Ela é psicótica mesmo. Ela é muito ciumenta. Ela é irracional. Ela é irracional. E eu tenho medo dela. Pelo menos você tem uma namorada. Eu não quero aquele cara se apresentando como parte dessa empresa. Você tem que vir pra cá. É aqui que tudo acontece. O que você disse? Os contatos, a energia. O Mark, o Mark, você tem que... Olha, se você não vier pra cá, vai acabar ficando pra trás. Eu preciso que você saia daqui. Por favor, não fala pra ele que eu te disse isso. O que você disse? Tá muito mais rápido do que imaginávamos, sabe? Tá crescendo, tá? O que você quer dizer com isso? Tá crescendo muito. E Sean acha que nós temos que... O Sean não faz parte dessa companhia. Olha, nós temos mais de 300 mil membros. Estamos em 160 escolas, incluindo 5 na Europa. Precisamos de mais servidores que eu esperava. Mais programadores. E ele marcou a reunião com o tio. Ele marcou reuniões pela cidade inteira. E ele marcou outras reuniões. Tá, e eu não tava sabendo de nada. Eu tava em Nova York, passando 14 horas por dia no metrô, atrás de anunciantes. E como foi até agora? O que você quis dizer com ficar pra trás? Oi? Posso ajudar? Eu quero congelar essa conta e também cancelar os cheques existentes e linhas de crédito. Um documento, por favor. Sim, claro. Sean, agora ele tá vindo. Tá, tudo bem. Você sabia que foi aqui que filmaram o inferno na torre? É reconfortante. Oi, pessoal. Vamos entrar. Ela ofereceu uma água? Ofereceu. Tá tudo bem. Sean, como vai? Entre. Deve ser o Mark. Oi? Demos uma olhada em tudo e... Meus parabéns. Vamos começar com... Um investimento de 500 mil dólares. Maurice vai falar com vocês sobre a reestruturação corporativa. Registraremos como uma corporação em Delaware, com uma estrutura acionária pra novos investidores. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é Eduardo Severin? Ah, eu não acredito nisso. Quando você voltou? Me assustou. Bate na porta, tá? Quando você voltou? Eu voltei essa tarde. E quando ia me ligar? Christy, a viagem foi muito longa e eu tava cansado e... Ou me responderam uma das 47 mensagens. Sabia que eu enviei 47 mensagens? Sabia e eu realmente achei esse comportamento incrivelmente normal. Está zombando de mim? Eu te trouxe um presente. E... E por que o seu status está como solteiro na página do Facebook? O quê? Porque o seu status de relacionamento está como solteiro na página do Facebook. Eu era solteiro quando eu fiz a página. E nunca se preocupou em mudar? Responde. Eu não sei como. Eu tenho cara de idiota. Calma, fica calma. Quer que eu acredite que o diretor financeiro do Facebook não sabe como mudar seu status no Facebook? É meio constrangedor. Devia tomar isso como sinal de confiança eu te contar isso. Vai pro inferno. Pega leve. Você não mudou pra pegar aquelas vadias do Vale do Silício toda vez que vai lá ver o Mark? Isso tá longe de ser verdade. Eu posso garantir que as vadias do Vale do Silício não estão nem aí pro status de ninguém no Facebook. Por favor, abre o presente. Vai, vai. O seu celular funciona. E é o Mark? Tá legal? Essa vai ser difícil. Abre o seu presente, vai. É uma enxape de seda. Você já me viu usando uma enxape de seda? Vai ser a primeira vez. Alô? Congelou a conta? Congelei. Você congelou a conta? Eu tive que chamar sua atenção, Mark. Sabia que prejudicou toda a companhia? Entende que suas ações podem ter destruído de forma permanente tudo o que eu construí? Tudo o que nós construímos. Sem dinheiro, o site não funciona. Olha, deixa eu dizer a diferença entre o Facebook e todo o resto. Nós nunca paramos. Se os servidores pararem por um dia, nossa reputação será destruída de forma irreversível. Escuta... Os usuários são movies, o Friendster provou isso. Mesmo que poucas pessoas saiam, isso vai refletir por toda a base de usuários. Eles estão interligados. Esse é o pulo do gato. Universitários estão online porque seus amigos estão online. E se uma peça do dominó cair, todas as outras caem. Você não entendeu isso? Eu não vou voltar para a noite do Caribe na fraternidade. O que você está fazendo? Mas o que deu em você? Você gostava de ser ninguém? Gostava de ser uma piada? Você quer voltar para aquilo? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Foi um ato infantil e não de empresário, muito menos de um amigo. Sabe como foi constrangedor para mim descontar aquele cheque hoje? Eu não vou voltar para aquela vida. Eu devia estar frustrado. É. Eu devia estar com muita raiva. Tá, tá bom. Mas eu estou disposto a esquecer tudo isso porque, Eduardo, eu tenho boas notícias. Me desculpa, eu estava com raiva. Aquilo foi um ato infantil, mas é que eu tinha que chamar a sua atenção. Eduardo, eu disse que tenho boas notícias. E quais são? Peter Thiel fez o investimento inicial de meio milhão de dólares. O quê? Meio milhão de dólares? Ele vai nos instalar em um escritório. Querem reincorporar a companhia, querem te conhecer. Precisam de sua assinatura em alguns documentos, então tem que voltar no primeiro voo para São Francisco. Preciso do meu diretor financeiro. Tá, eu já estou indo. Eduardo. Oi? Conseguimos. Eduardo. Você já vai voltar para lá? Vou. E eu também estou terminando com você. São quatro documentos. Os dois primeiros são acordos de compra de ações, o que permite a compra de ações da reincorporada Facebook em oposição às antigas ações que agora não tem valor. Ah, o terceiro é um acordo de troca permitindo que troque as antigas ações pelas novas ações e o quarto é um acordo de voto. E me diz quantas ações eu vou ter, precisamente? Ah, um milhão, trezentos e vinte e oito mil e trezentos e trinta e quatro ações. Caramba. Isso representa trinta e quatro vírgula quatro por cento das ações. E por que o aumento dos trinta por cento originais? Vai reduzir a quantidade de ações para oferecer a novos investidores. Adoro trabalhar com administradores. Eu te falei. Economista. Tá certo. É bom que saiba que Mark já baixou sua porcentagem de sessenta para cinquenta e um. É. O Mark não liga para dinheiro e ele precisa estar protegido. Dustin Moscovitz tem seis vírgula oitenta e um por cento e Sean Parker seis vírgula quarenta e sete por cento. Eu aceito os termos. E Peter Tio, sete por cento. Você quer usar minha caneta? Eduardo. Eduardo. Pode, por favor, repetir a pergunta? Não, já foi uma pergunta ultrajante da primeira vez. Quer que seja ouvida de novo? Sim, pode lê-la novamente, por favor? Vai em frente. Advogado, e quando assinou esses documentos, sabia que estava assinando seu próprio atestado de óbito? Não. Foi muita estupidez minha não ter levado os meus advogados para checar tudo isso. Olha, eu, eu sinceramente achei que fossem os meus advogados. Eu era seu único amigo. Você tinha um amigo. Meu pai nem olha mais para mim. Certo, Eduardo. O senhor Zuckerberger disse alguma coisa para você depois que assinou os documentos? Teve muito aperto de mão, muitos parabéns. E aí ele me disse que não voltaria para a escola por pelo menos um semestre. Então nós nos despedimos por um tempo. E antes de eu ir, ele disse... Mas tem que voltar. Lá para o fim de novembro, começo de dezembro. Peter quer dar uma super festa quando atingirmos um milhão de membros. Você tem que voltar para a festa. Um milhão de membros? É? Lembra do algoritmo na janela da Kirkland? Lembro? É, eu vou voltar. Tem certeza? Você está 20 minutos atrasado. Você entra lá e diz que dormiu demais e não teve tempo de se arrumar. Eles vão ficar em cima. A Casey Equity vai ficar em cima. Eles vão implorar para se tornarem acionistas. Você vai concordar, concordar, concordar e depois vai dizer... Quem de vocês é o Roth? Não, Roth não. Manningham. Quem de vocês é Mitchell Manningham? Ele vai dizer, sou eu. E aí você diz, Sean Parker mandou dizer, vai se danar. E vai embora. Certo. No final de novembro, recebi um e-mail do Mark me chamando para a festa de milionésimo membro. O que mais dizia o e-mail? Disse que a gente precisava fazer uma reunião de negócios. Que o Mark e o Sean haviam pregado uma peça por vingança na Casey Equity. E que Manningham ficou tão impressionado que ele fez uma oferta de investimento difícil de recusar. Então eu fui para a Califórnia e fui direto para os novos escritórios. Eu não sabia se me vestia para uma festa ou para uma reunião de negócios. Então eu me vestia para ambos. Mas não importava. Por que não? Porque eu não fui chamado lá para nenhuma das opções. E para que você foi chamado lá? Para uma emboscada. Sr. Severin, oi. Estou aqui. Tudo bem? Como é que está? Bem, e você? Eu estou muito bem. Ótimo. Primeiro eu achei que era piada. Ele me deu mais contratos para assinar. Mas então eu comecei a ler. O que é isso aqui? Bom, como sabe, novos investidores se tornaram acionistas. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É o seu serviço. Ô, Mark. Ô, Mark. Ele está online. O quê? Ele está online. Ah, tá? Tá. E agora? Ainda está online? Chama a segurança. Você lançou 24 milhões de ações no mercado. Você foi avisado que se novos investidores aparecessem... Quantas de suas ações foram reduzidas? Quanto das dele? Quanto das ações do Sr. Zuckerberger foram reduzidas? Não foram. Quanto das ações do Sr. Moscovitz foram reduzidas? Não foram. Quanto das ações de Sean Parker foram reduzidas? Não foram. Quanto das ações de Peter Thiel foram reduzidas? Não foram. Quanto das suas ações foram reduzidas? 0,03%. Você assinou os papéis. Você armou pra mim. Vai me culpar porque era o diretor financeiro da companhia e fechou um mau negócio com sua própria companhia? Vai ser como se eu não fizesse parte do Facebook. Não vai ser como se você não fizesse parte. Você não faz parte do Facebook. O meu nome está no site. É melhor você checar de novo. É porque eu congelei a conta? Você achou que a gente ia deixar você andando por aí no seu terno ridículo fingindo que dirige essa companhia? Desculpa! O meu Prada está lavando! Junto com o meu moletom e os meus chinelos, seu filho da mãe pretencioso! A segurança já chegou. Você vai ter que sair agora. Eu não vou assinar os documentos. A gente vai conseguir a sua assinatura. Me fala que não é porque eu entrei na Fênix. Foi você. Eu sabia. Foi você que inventou aquela história maluca sobre o frango. Eu não plantei a história sobre o frango. O que ele está falando? Eu fui acusado de crueldade com animais. Que frango é esse? Eu aposto que o que você mais odiou foi que me identificaram como cofundador do Facebook, que eu sou. Então arrume um advogado, seu canalha. Porque agora eu não vou querer mais 30% do que tem. Agora eu vou querer tudo. Tudo o que você tem. Tirem ele daqui, vai. Tudo bem, eu já estou indo. Espera aí. Eu quase esqueci. Seus 19 mil dólares, eu não sacaria porque eu peguei da conta que você congelou. Eu gosto de ficar perto de você, Sean. Me faz parecer tão forte. É isso, esse foi o show da noite, pessoal. Eu quero todo mundo se preparando para a festa. A gente vai entrar naquele clube como se fosse a parada da Macy. Smack, coloca no telão, a gente tem que entrar no clima. Você está bem? Estou. Pegou pesado, Cunha. Esse é o mundo dos negócios. Não precisava ter feito isso. Olha a marca. Sean! Não precisava ter sido tão duro com ele. Ele quase quebrou tudo. Eu vou mandar flores. Falando em flores, eu estou montando um after party na capa Eta Sigma, da irmã da Ashley. Ashley? A estagiária. Sim. Sei muito bem quem é. Vocês estão... A Ashley e eu? Não. Bom, só de vez em quando. Por quê? Não, nada. Dá licença, Mark. A gente estava falando sobre você. Sobre como você trabalha bem. Obrigada. E eu agradeço muito. Chegou para você. Deixe na minha mesa. Claro. O que são os pacotes? Nada. Mark? Sim, senhor. Autualize. Eu sei que você não é de abraço. Eu sei. Um milhão. Quem trouxe champanhe? Eu trouxe champanhe. O nosso próximo passo é um aplicativo de compartilhamento de fotos. Um lugar onde você vê fotos que coincidem com a sua vida social. É a verdadeira digitalização da vida real. Num CD? Pode ser em mim. Você não vai mais a uma festa. Você vai a uma festa com uma câmera digital e os seus amigos revivem esta festa online. E você pode rotular. A ideia principal... Será que é mais fácil eu sem o sutiã? É, vale a pena descobrir. Tá legal. Desliguem o rádio. A festa acabou. Todo mundo pra casa. Eu já passei horas vendo o que as pessoas fazem quando estão logadas. Como elas checam os status dos amigos. Ei, vocês viram que a música apaga? Elas ficam de olho se um amigo mudou o perfil, se ele mudou suas fotos. É sério, aconteceu alguma coisa. Nós já vivemos em fazendas. Depois vivemos nas cidades. E agora vamos viver na internet. Sean, chega. Aconteceu alguma coisa lá embaixo. Todos vocês, coloquem os corpos nas mesas. Circula. Arroba a boca da casa. Senhoras e senhores. Sua atenção, por favor. Está na hora de irem para casa. A festa acabou. A festa acabou. Por mim, tudo bem. É a polícia. Merda. Merda. Caramba. Você está bem? Levanta, vai. Como vai, oficial? Como eu posso ajudá-lo? O que está havendo? Eu sei que a música estava alta. Nós estávamos comemorando. Moça, por favor, abotou a camisa. Eu posso pedir para eles abaixarem o volume. Isso não é meu. Muito bem, quero ver seus documentos. E as mãos onde eu possa ver. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa nos bolsos que eu deveria saber? Não, não, senhor, não. Não, banco, idiota. Eu não tenho, não tenho. O que é isso? É um autoinjetor. Isso aqui. É a minha bombinha. Suas idades? 21. 21. 21. Eu tenho 21. Mentir só piora as coisas. Desculpa, eu não devia ter mentido. Alô? Escuta. Aconteceu uma coisa. Droga. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu já paguei a fiança. Eu não estava fazendo nada. É que eu tenho alergia. Estagiários. Não foi nada. Foi só uma festa. Vai ver a notícia, Sean. Já já está na internet. Eu sei. E ainda com estagiários, é... Não está beleza. Está tudo sob controle. Eu vou manter sob controle. Eu vou ligar para uma pessoa e ver qual é o próximo passo, mas isso vai gerar notícia. Você acha que o Eduardo pode estar envolvido? Você acha que ele pode... Não. Ou o Manningham, ou um deles, alguém. Alguém mandou a coca para lá porque ele entrou na festa. Você acredita em mim, né? Vai ficar tudo bem. Não vai? Vai para casa, Sean. Eu sou o presidente, cara. Mark Zuckerberg. Mark? Mark? Terminamos por hoje. É, eu sei. Só estou sentado aqui. O que aconteceu com o chão? Ainda tem 7% da companhia. Passou o dia todo com aquela salada? Está afim de comer alguma coisa? Eu não posso. Olha, eu não sou uma pessoa. Eu sei disso. Quando há um testemunho emocionado, suponho que 85% dele seja exagero. E os outros 15? Perjúrio. A criação de um mito presume um demônio. O que acontece agora? Sa e os outros estão comendo steaks na Avenida Universitária. Depois vão voltar para cá e começar a trabalhar num acordo de compensação e apresentá-lo a você. Farão um acordo? Farão. E vai ter que pagar um extra. Por quê? Para que eles assinem um acordo de confidencialidade. Se disserem uma palavra contra você em público, pode processá-los por isso. Eu inventei o Facebook. Eu estou falando do júri. Eu me especializei em voir dire, seleção de júri. O que um júri vê quando olha para um acusado? Roupas, cabelo, jeito de falar, simpatia. Simpatia? Eu tenho licença para praticar a lei por todos os 20 meses e posso fazer o júri acreditar que plantou a história sobre Eduardo e o frango. E tem mais. Por que não estava na festa do chão naquela noite? Você acha que eu chamei a polícia? Não importa. Eu já fiz a pergunta. Agora todos estão pensando. Perdeu o júri nos primeiros 10 minutos. Animais de fazenda. É. Eu estava bêbado, com raiva e era um idiota. E blogava. E blogava. Pague-os. Para você, hoje é o preço do café. É o que saiba te dizer amanhã. Acha que se importariam se eu ficasse e usasse o computador um pouco? Acho que não seria um problema. Obrigado. Muito obrigado pela sua ajuda. Não é uma pessoa, Mark. Mas faz de tudo para ser. Erika, abriga-se. Adicione a Erika como amiga. Erika terá que confirmar que são amigos. Enviar pedido. Obrigado. 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 Também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto